Hoje, na nossa lista de jogos incríveis, mais um jogo aqui da série, nós vamos matar Mortal Kombat, nós vamos fazer um fatality no Mortal Kombat. Nossa, cara, só pela, nossa, meu Deus, cara, quem inventou isso aí? Esse é outro caso clássico do pessoal que tá querendo imitar a fórmula do Mortal Kombat, né? Sim. E criaram aí, Tattoo Assassins, só que assim, esse jogo nunca foi lançado, né, e eu não duvido nada de que a empresa que encomendou o jogo viu e ficou com tanta vergonha do jogo que resolveu deixar na caixa preta, resolveu deixar aí na caixa preta, mas tá aí, ó. Pelo jogo, a história, pelo que eu entendi, é uma tatuagem que você coloca na pessoa, e daí a pessoa, é, a tatuagem te dá poder mágico, um negócio nesse nível. Eduardo, irmão do tesouro aí, meu Deus. É, uma mulher cheia de tatuagem louca, e cada tatuagem dessa é um carinho, e eles tentaram fazer um bom trabalho, né, mas tentaram, né, só tentar, ó, figurante, tentaram usar uma foto legal, tentaram, né, cara? Uma foto legal, tudo, tudo... Ó, os botantes esperam por você, ó, olha... Tem um cara aí que parece um... O cara é pirâmide? É. Não, 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 será que... A melhor parte não é essa, a melhor parte é a seguinte. Tá, os criadores, né, os caras colocam a foto deles no negócio. Nossa, cara, é bem caro de quem é fazer um jogo desse, né? Nossa, cara. Mas então tá aí, Tatu Assassins. E esse jogo, ele tem fatality? Tem fatality? Não, não, não é só fatality, tem nudality, que você tira a roupa do oponente. Nudality? É, um troço bem maduro, assim, sabe? Tá, é, tem que esperar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem Takihata, Billy, Luke Kord, vai ser o Luke Cage, mulher aranha, ah, que bosta, quem tem? Spider Leg. Ah, o que tá acontecendo? Sei lá, Hannah. Legal, olha o jeito que ela fica, né? Tá parado. O jogo está em quebrar a luta, mas está extremamente em quebrar a luta. Depois que a gente... Esse socão aqui, eu conheço, cara. Esse socão aí... Depois que acabar essa luta, eu vou ver se eu dou um jeito. Eu pensei que você poderia lutar. Um round de... Um round de... Kill, mate. Um round de... Mate todo mundo. Um round de... 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 Mas... que história é essa da gana? Que é mortal combática! O gancho é igualzinho! Yes! No mercy! Fatal! Deu automático! Nem precisou dar... Nem precisou dar poder! Dez jogos! Qualidade, não é? Você pensa, como é que eles puderam cancelar um jogo desse? Como é que eles puderam deixar isso aí? Mas calma! Eu quero jogar! Uma menina... Skatista de gelo? O cara é ídio, cara! Não tem muita cara de índio, né? Tudo bem, né? Fight! Nossa! Au! Caraca, maluco! O cara só do... Nossa! Que pariu! Porra! Os problemas técnicos Nossa, cara, o cara da verdade já fez um estrago É, a gente acabou Tendo a grande realização De que o jogo está tentando Se auto-destruir Ele não quer ser jogado Então, a gente vai precisar Vamos tentar terminar isso O mais rápido possível Onde que estava? Eu ia jogar com a Carla Então vamos Por que ela está patinando Na madeira Ela está patinando na madeira Eu estou tão limpo Não sei se é porque o jogo não está terminado Não sei se é porque o jogo não terminaram É Combo Toma, combo Tá louco, cara Ih, jerks Toma, um O jeito O Sprite que eles usam Para Para a pessoa Nossa É, esse Billy aqui não está muito Não está muito Billy, não Opa Consegui uma Ih Faz um poder Tinha feito no outro Vou jogar com o Derek Derek Vou jogar com o Derek Olha o Derek ali Ai, meu Deus Você vai jogar com o Ciclop O Derek conta no Ciclop Dereck Vou jogar com o Derek O nome do cara é A.C. A.C. da A.C. O cara que veio direto O louco O Dereck é fodão, cara Gosto do fogo, Dereck Olha o fogo O fogo do Dereck Olha o Dereck é fodão, hein O meu é A.C. que veio direto do Tron Parece o carinha do Tron Meio X-Men Meio Tron O louco, banca O poder desenhado no Paint Olha o cara Nossa, o cara é o banca, cara Mas não, acho incrível isso Eles usaram o ator de verdade Mas os efeitos que eles colocaram por cima Eram tão ruins que parece que tá tudo Parece que é tudo pintado No Paint E a Data East toda orgulhosa Colocando o logo dele No fundo ali Engraçado que quando termina a luta Volta normal a velocidade da coisa É, mas é que Não está acabado o jogo Não, não está acabado, né, cara Não tiveram coragem de terminar o jogo Nossa, esse golpe do Blanco aí Ah, eu acabei de lembrar de outra coisa desse jogo Na propaganda, né, que estavam querendo fazer pra esse jogo Tava lá Esse jogo tem mais de dois mil fatalities diferentes E esses dois mil fatalities diferentes aqui É tipo assim Tem fatality Que você transforma o outro num objeto Tipo um quadro Ah, meu Transforma o outro no quadro Daí, tipo assim Tem vários tipos diferentes de quadros Tem várias imagens diferentes Daí, todos esses dois mil e pouco Aí é todas as combinações de imagens diferentes Que eles transformam Nossa O inimigo transforma Nossa, quantos Quanto sangue, cara Esse jogo é muito violento No Merce Ai, eu consegui fazer um fatality Virou a caveira Oh Oh O jogo tá quase se destruindo Nossa, o cara coçou do saco Eu tava pensando que O Dereck deve, quando assistir esse vídeo, vai adorar isso Eu não fui com esse cara, né Tá quieto Não Nem eu que se Truk Davis Truk Davis Ai, meu Deus E os dois A coisa é... Errrr Opa Opa, menos mudou o cenário Nossa Nossa Lava de sangue Nossa Essa é a velocidade do jogo e muito É demais Eu tô com a sensação, tipo assim, você vê lá na tela de seleção, os carinhas são só foto de pessoas, agora esse daí eu tô achando que é tudo bem, tá meio que com o cara desse desenho. Oh, o cara foi teleporte, cara. Sei lá quem. O Scorpion. O Reptile. Toma. Porra, mas eu não dei nenhum golpe sequer, eu dei alguns golpes, não adiantou nada. Não, mas olha o golpe que o cara dá, ó. Criatividade, amor. Criatividade 100%. Combo. Nossa. Opa, descobri um negócio aqui, vamos ver se tem que fazer de novo. Vamos lá. Poder. 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 Poder não saiu pra nada. Que." Tá bom então, cara? Nossa, muito bom esse que faltou. Ok. Luke Cage... Luke Cage. O Derek... É...Demem essa mulher... Maia... Tem que ter um legão! Legão, hein? Luke... Kill! Matem! Nossa! Ih, eu tenho o mesmo golpe do cara, olha. Todo mundo tem esse golpe. É, só tá botando. E eles tentaram fazer a catedral do Mortal Kombat. Só botou o... Oh! Mulher-gato. Mulher-gato. Mulher-gato, tentaram fazer. Tentaram uma mulher-gato. Olha! Vem aqui. Sem município... Gato! Lute, Camaramento. Má-cá-lo! Tão divertido lute, Camaramento. Má-cá-lo! 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 Quase! Não! Não! Eu quero ter medo! Quase! Eu quero o poder também, Luke. Faz um poder aí, cara! Usa o polvo. Nossa! Que soco potente! Esse jogo não... Uh, eu ganhei! Ganhou? Ô louco, o que você fez ali? Estourou a barra da mulher ali, cara? Make, né? Ué? Hã? Muito bom! Você leu o que aconteceu? Era pra ser o último round e eles inventaram alguma coisa. É, round final, alguma coisa assim. Um gancho. Toma um gancho. Uma âncora. Você quer uma manhã? É um marinheiro Popeye? É por isso que é um polvo o símbolo dele. Provavelmente. Toma um socão aí. Que tipo de golpe é esse, Luke? Eu acho que você não sabe o time. Você tá inventando os golpes. É que nem aquele ninja do... Do... Oh! Uma joga. É outra. Então, estamos... Cara, esse jogo eu tenho que dar o troféu. Só tem um jogo pior que esse. Aquele que era extremamente rápido. Aquele que era... Esse aí ainda... Ainda tem alguma qualidade aí. Tem um cenáriozinho diferente. Tem uns... Os... Qual é que é? Entre aspas... Os dois mil fatalities. É, os dois milhões de fatalities. Dois milhões de fatalities. Mas que desperdício, né? Porra, cara. Por que que não lançaram esse... Essa coisa maravilhosa aí, ó?